Vamos acompanhar ao vivo o direto do plenário. Boa tarde, Srs. Ministros, Srs. Advogados presentes. Vamos dar início à 10ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 8 de abril de 2020. Presidente do Sr. Ministro Luiz Fux, Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h21min, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Aprego, então, o primeiro processo da pauta, referendo em medida cautelar e mandato de segurança 37.760, procedente do Distrito Federal, relatou ao ministro Roberto Barroso, e Petrante Alessandro Vieira e outros, Petrante, presidente do Senado Federal. Ministro Roberto Barroso, a excelência tem a palavra para o relatório. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Ministro Luiz Fux. Boa tarde, senhoras ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber, senhores ministros e estimados colegas. Cumprimento também o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques e os ilustres advogados que já estão no nosso ambiente de videoconferência. Farei um relatório muito breve, presidente, porque a questão já é bem conhecida e os advogados terão oportunidade de apresentar os seus argumentos da pergunta. Trata-se aqui de um mandado de segurança impetrado por senadores da República, cujo propósito é ver instalada comissão parlamentar de inquérito. Afirmam que o requerimento, nesse sentido, tem a assinatura de mais de um terço dos membros do Senado Federal, tem a indicação de fato determinada e define o prazo de sua duração. Segundo os impetrantes, esses são os únicos requisitos exigidos pela Constituição para a instalação ou não de uma CPI. E que essa instalação é um direito das minorias parlamentares, não podendo ser obstaculizada a instalação pela vontade discricionária do presidente do Senado Federal. Em suas informações, o presidente do Senado fez algumas alegações formais e, quanto ao mérito, afirma o seguinte, que não considera ser este o momento adequado para instalar a investigação parlamentar e que, continua ele, o funcionamento de uma CPI poderá ter o efeito de eventualmente gerar desconfiança da população em autoridades públicas. Acrescenta ainda a ilustre autoridade impetrada não ter segurança para realizar os procedimentos, seja de forma virtual ou presencial e conclui, por fim, tratar-se de decisão que, aspas, dadas as circunstâncias concretas, tem caráter interna corpulis, fecho aspas, dentro do seu poder de agenda e que, por essa razão, aspas novamente, deve ser estritamente reservada ao juízo político do presidente do Senado Federal, fecho aspas. Em 8 de abril passado, eu acolhi o pedido de eliminar determinando a instalação da CPI e submeti o tema prontamente ao plenário virtual. Houve diversos pedidos de Amite Cury em relação aos quais eu deferi a apresentação de razões escritas, mas não as sustentações orais. A pedido do presidente, ministro Luiz Fux, trago a matéria no plenário físico, retirei-a, portanto, do plenário virtual e a trago no plenário físico. Este é o breve relatório, presidente. Muito obrigado, ministro José Alberto Barroso, pelo relatório objetivo, mas preciso. E concedo a palavra, então, agora ao doutor Gustavo Ferreira Gomes, que falará pelos impetrantes. muito obrigado, senhor excelentíssimo, senhor ministro presidente, nobre corpo constitucional, pátria, a quem sauda na pessoa, do excelentíssimo ministro, relator, nobre representante do parquê, que exerce muito bem sua atividade fiscalizatória, tanto no TSE, como lá esteve, quanto aqui no STF, demais colegas que estão nessa sessão. Excelências, no espírito do relatório, muito bem posto, nobre relator, e também da sua liminar concedida, a nossa tentação também será bastante objetiva. Excelências, James Madison, no século XVIII, já dizia, se os homens fossem anjos, não precisaríamos de governo, mas ele alertava que justamente por não sermos anjos, é necessário haver um governo, e mais, que esse governo exerça, dentro dele, um controle. Por isso, há a tripartição de poderes, por vezes, com todas as vênias, ouvidadas por alguns. Cabe, sim, ao executivo, seu representante da vontade majoritária. Cabe ao poder judiciário, especialmente a Corte Constitucional com o STF, garantir o equilíbrio das normas. E cabe ao parlamento, seu espaço de atuação contra a majoritária. A atuação das minorias é no âmbito parlamentar. Ciente disso, o legislador constituinte originário especificou que para a formatação da CPI era necessário apenas três requisitos. Um terço dos votos dos integrantes daquela casa legislativa, um objeto determinado e prazo de duração. Todos esses requisitos foram cumpridos no requerimento da presente CPI, a qual, por lealdade processual, cabe informar que ontem mesmo o presidente do Senado fez a sua instalação, sessão de instalação, virtualmente. Aliás, como nós, excelentes, estamos fazendo esse julgamento tão importante e outros tantos julgamentos importantes de forma virtual, sem prejuízo ao bom andamento dos trabalhos. Não cabe, com todo o respeito, excelentíssimo senhor presidente do Senado, o arbítrio pessoal de definir ou não a oportunidade de uma CPI. se assim fosse, nunca a atuação das minorias poderia se efetivar no jogo político e não teríamos uma democracia efetiva, mas uma imposição tirânica de um grupo majoritário naquele momento ao grupo politicamente minoritário. Por isso, rogamos que seja confirmada a liminar concedida para a efetiva instalação da CPI e seu funcionamento como prevê o inciso 78 do artigo 5º da Constituição da República, que por vezes é chamado de princípio da celeridade da decisão judicial, mas o mais adequado é ser o princípio da efetividade. De forma como esse tribunal de maneira efetiva decidiu eliminar, marcou esse julgamento, coloca para análise de vossas excelências a quem confiamos plenamente na separadoria jurídica, na serenidade e na seriedade das decisões para que haja confirmação integral da liminar e, no sentido, sem que isso represente, evidentemente, uma intervenção ao funcionamento interno do Senado, a sua instalação e funcionamento dentro das condições possíveis no momento pandêmico. Não precisamos falar dos números horríveis da pandemia, são conhecidos de todos. Não precisamos falar da falta de um norte com todas as venas do governo federal. No período de um ano de pandemia, tivemos quatro ministros da saúde diferentes. É necessário e a CPI tem essa função de poder investigar, avaliar e também orientar. Não é apenas um papel de perseguição como alguns acreditam, mas é um papel mais longe ainda de poder auxiliar e apontar os erros. Não se faz a democracia apenas com aplausos e com índices de popularidade. A se faz com crítica, com posicionamento firme daqueles que estão não no poder exercendo o papel de oposição. Como Canotilio bem lembra em sua obra clássica do direito constitucional, a garantia das minorias políticas é a garantia da própria Constituição. Por isso, rogamos, com respeito e sempre temos essa nova casa que seja integralmente confirmada, eliminada, anteriormente concedida, também dentro do espírito da segurança jurídica. Essa é a nossa tentação. Muito obrigado, excelência. Gustavo Ferreira Gomes, conceda a palavra agora à sua excelência doutor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador geral da República. Som, som. Olá, muito boa tarde. É uma satisfação enorme estar nesta sessão representando do Ministério Público Federal. Um prazer rever a todos os senhores e as senhoras ministras e ministros em mais este caso da... Também de forma remota, Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador geral da República. Por dever de justiça, ministro Barroso, eu gostaria de lembrar à Corte o item 8 da sua decisão original, onde, com uma nota prévia, determinou a instalação da CPI da pandemia do Senado Federal. O senador se esclarece que pretendia ter trazido isso ao plenário e que não foi possível naquele exato momento por conta da discussão da pauta naquele dia que envolvia, se não me engano, questões de liberdade religiosa e que essa decisão foi tomada no plenário virtual imediatamente, logo após, e que só não foi julgada no plenário virtual porque houve destaque para o plenário físico. destaco isso para demonstrar a absoluta correção do procedimento na condução deste processo e que, de forma e em momento algum, houve qualquer pretensão de subtração desse tipo de decisão delicada do colegial da corte. Isso foi sempre monocrático pela premência e pelas impossibilidades, mas da primeira oportunidade que surge é trazido ao colegiado do tribunal. Esse comportamento não me cabe louvar, mas me cabe registrá-lo, o que demonstra a absoluta correção, o que demonstra que não há nenhum ponto de tensão ao redor da motivação do móvel para a adoção dessa decisão. O segundo ponto, ainda que o Ministério Público gostaria de exaltar quando se discute essa liminar, é de que estamos aqui de um lado a apreciar um direito líquido, é um mandado de segurança, um direito líquido certo das minorias parlamentares de um lado e o que é absolutamente legítimo por esse veículo que se seja deduzido e por outro por outro se está a avaliar qual é o nível da extensão da vinculação constitucional ao ato de instalação de uma CPI. Ou seja, esse ato é um ato constitucionalmente vinculado e a aparente dissonância entre as autoridades desse mandato de segurança diz apenas e tão somente apenas e tão somente com relação a quais são as margens de alto de alto governo que remanescem com a direção das casas legislativas na condução de uma CPI. E a jurisprudência remansosa que esse tribunal já produziu acerca de instalações de comissões parlamentares de inquérito tem no presente momento algumas singularidades fáticas como pandemia como possibilidade de reuniões e outros fatores que tornam legítima a existência de uma dúvida razoável sobre qual seria se resistiria a indesistiria alguma margem de descrição em relação à instalação ou não ou funcionamento ou não a partir de uma reiterada jurisprudência da Corte. Então entende o Ministério Público que não temos aqui um litígio entre poderes temos apenas a necessidade de aclararmos a reiterarmos a jurisprudência desta Corte mesmo nas situações na situação incomum que se vive o que é o que é o que demonstra que não há nenhum tipo de tensão entre poderes mas apenas uma delimitação clara uma reafirmação precisa da vinculação do ato de instalação de comissões parlamentares de inquérito ainda ao tempo que me resta com relação às próprias comissões parlamentares de inquérito elas são um espaço do legislativo é um espaço de atuação do legislativo e digamos mais o que fazem e o que faz uma comissão em especial é atender a um valor dominante do Estado democrático de direito um valor de uma sociedade democrática em todas elas assim é em que todos os cidadãos exercem para qualquer parcela de poder uma pretensão de controle o que marca a sociedade democrática é que qualquer poder estatal ou não estatal até mesmo é de qualquer exercício de poder se dirige uma pretensão de controle ministro faquinho só deve se lembrar do velho código civil com o pátrio poder a condição com que nós fomos filhos e o poder de paz e hoje o poder que os pais exercem tem que estar constantemente legitimado por fundamentação da sua autoridade com relação aos seus filhos as crianças exercem poder sobre os pais no exercício do poder familiar porque é necessário que ele seja legítimo e fundamentado e razoável então essa dinâmica democrática de que sobre qualquer poder deve-se exercer existirá uma pretensão de controle é a isso que uma comissão parlamentar de inquérito se presta quando uma sociedade tem um problema tal qual uma pandemia e preocupa-se com a clareza a certidão as respostas a ciência os debates o parlamento que é um poder absolutamente permeável aos anseios da sociedade percebe que aclarar isso com debates públicos e transparentes possa ser atender a essa pretensão social de controle comissões parlamentares de inquérito são feitas pelo legislativo especialmente para que a casa das leis que pode mudar até mesmo a constituição reflita que mudanças normativas poderiam ter sido feitas ou possam vir a ser feitas para que evolua o sistema jurídico diante das respostas suficientes ou insuficientes que tem sido oferecidas a um problema entendamos que esta pandemia tem desafiado por completo o sistema único de saúde essa solução pública constitucional e legislativa à saúde dos brasileiros e refletir sobre a suficiência da repartição de competências da lei 8080 da 8142 são espaços em que o legislativo diz como posso nas minhas atribuições responder adequadamente a este problema e isso são juízos próprios do legislativo que descabe atores externos a ele influir CPIs não são nós do Ministério Público aguardaremos conclusões que nos temos da constituição possam ser dirigidas mas entendemos com toda a naturalidade que o parlamento e pelas especialmente as minorias parlamentares tenha a possibilidade de em nome da sociedade investigar fatos e problemas descobrir soluções encontrar apurações modificar as regras jurídicas se o caso for e na eventualidade de encontrar responsáveis que possam ser judicialmente conduzidos encaminhar isso ao Ministério Público mas o que vemos é apenas e tão somente o exercício de uma pretensão de controle que existe numa sociedade democrática sobre todo e qualquer poder e o juízo do exercício deste controle pela casa parlamentar é do parlamento possível às suas minorias mas não vemos em qualquer resistência em todo esse percurso de qualquer dos atores constitucionais qualquer atitude que signifique deslealdade à Constituição ou resistência a qualquer comando constitucional todos os atores aqui nesta LIDE como neste caso conduzem-se na maior retidão possível da leitura que tem dos dispositivos da Constituição e numa democracia com harmonia de poderes venha a corte constitucional dizer com clareza se a sua jurisprudência de que a instalação de CPIs como ato constitucionalmente vinculado remanesce íntegra mesmo nas situações adversas que levaram algumas autoridades do Congresso Nacional a refletir de uma maneira diversa dessa vez de outros antecedentes entende o Ministério Público que a liminar é correta adequada e coerente as mudanças fáticas não justificam a alteração da jurisprudência e que o Senado Federal prudentemente já se dirige na direção de atender a pretensão social de controle examinando sobre os poderes exercidos da pandemia pelo Sistema Único de Saúde uma revisão por uma casa democraticamente eleita que tem a pluralidade de olhares e a capacidade de tirar conclusões que iluminem o problema e reorientem eventualmente funcionamento do Estado em casos que tais era isso que o Ministério Público gostaria de compartilhar com a Corte muito obrigado muito obrigado procurador-geral doutor Humberto Jacques passo então a palavra agora a sua excelência ministro Roberto Barroso para o voto presidente e aí cumprimento a todos uma vez mais cumprimento o lúcio advogado o Gustavo Ferreira Gomes, que esteve na tribuna, cumprimento o nosso muito estimado vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, e passo ao voto do presidente que procurei fazer simples e objetivo, como considero ser a questão em discussão. Esclareço antes, apenas reiterando aos colegas e ao público em geral, que eu recebi as informações prestadas pelo Senado Federal ao receber o mandado de segurança, o relator pede informações à autoridade impetrada, eu as recebi na última terça-feira, dia 6 de abril. Já vinha analisando a questão e na quarta-feira, dia 7 de abril, eu elaborei a decisão liminar acolhendo os fundamentos da impetração. Embora medida liminar e mandado de segurança, como sempre realça o ministro Marco Aurélio, não dependa de ratificação, todos sabem, porque é pública e notória a minha posição de que as questões institucionalmente relevantes devem ser decididas colegiadamente, e eu, evidentemente, considero que esta é uma questão institucionalmente relevante. Por isso, eu não liberei a decisão na quarta e aguardei para, na quinta-feira, colocá-la em mesa. Cheguei a falar com o nosso presidente, mas a verdade é que a sessão se prolongou pela complexidade do julgamento que envolvia os cultos religiosos e, por isso, não pude trazê-la em mesa. Pedi, então, ao eminente presidente, na ocasião, que me permitisse trazer a decisão nesta sessão de quarta-feira e eu liberaria a liminar na própria quarta pela manhã para que fosse confirmada ou não na quarta à tarde. O presidente Luiz Fux, com a fidalguia de sempre, gentilmente me explicou que já havia um caso complexo para julgamento hoje, o que, evidentemente, é verdade, e que me pediu que deixasse para outra ocasião. E, portanto, a situação ficou assim. Hoje e amanhã, certamente, o plenário seria tomado pelo julgamento dos habeas corpus afetados pelo ministro Luiz Edson Fachin. A próxima quarta-feira é feriado. Portanto, eu ficaria 15 dias com essa decisão na gaveta, o que reforge totalmente ao meu modo de trabalhar. De modo que, então, me vi na contingência de proferi-la monocraticamente e colocá-la imediatamente no plenário virtual, que foi o que fiz, de onde só tirei diante do pedido do presidente, que reavaliou a situação e achou melhor discutirmos em plenário essa matéria. Por isso, dou a explicação aos colegas e ao público em geral da razão pela qual, numa questão importante assim, proferiu uma decisão monocrática. A hipótese, presidente, já foi relatada e aqui é o mandado de segurança impetrado por senadores da República, com o objetivo de ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito para, e este o fato determinado, aspas, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. O requerimento de instalação da CPI é assinado inicialmente pelo senador, Rodrigues, seguido do número de assinaturas que supera um terço do senador. Não há, tratando das questões preliminares, que são muito simples, não há dúvida jurídica acerca da legitimidade ativa dos impetrantes, do seu direito de propositura, nem tampouco do cabimento do mandado de segurança. Na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto a ambos os pontos, é pacífica, parlamentar que tenha subscrito o requerimento de CPI, pode postular a sua instalação e mandado de segurança a via própria para fazê-lo. A alegação do Senado Federal de que não há prova pré-constituída do requerimento de instalação da CPI, com todas as vênios, não pode prevalecer, além de se tratar de fato notório, foi mais de uma vez reconhecido publicamente pela autoridade impetrada e, ademais, os impetrantes trouxeram cópia do requerimento. E, por fim, a propriedade da atuação do Supremo nessa matéria, controle judicial de atos parlamentares, quando se trate de proteger direitos e garantias de índole constitucional, está previsto esse controle na própria Constituição. Nas democracias, a Constituição institucionaliza e limita o exercício do poder político. E, na maior parte das democracias, é a Suprema Corte ou Tribunal Constitucional que interpreta adequadamente esses limites. Diversos países do mundo vivem hoje uma onda referida como recessão democrática. Exemplos conhecidos são Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Geórgia, Venezuela, para citar apenas alguns, todos eles, sem exceção, assistiram processos de ataques e esvaziamento dos seus tribunais constitucionais. Quando a cidadania daqueles países despertou, já era tarde. Reafirmar o papel das Supremas Cortes de proteger a democracia e os direitos fundamentais é imprescindível ato de resistência democrática. Passo ao julgamento do mérito. A Constituição tem dispositivo explícito e inequívoco sobre comissões parlamentares de inquérito, dispositivo que tem a seguinte dicção. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. E parágrafo terceiro. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, e aqui o ponto central, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Esse foi o dispositivo que serviu de fundamento à pretensão dos impetrantes, que alegam que em 15 de janeiro de 2021, apresentaram o requerimento de instalação da CPI, autenticado pelo sistema do Senado Federal, sob o número TAL, por iniciativa do senador Randolph Rodrigues e subscrito por 30 senadores, mais de um terço, portanto. Os fatos trazidos pelos autores da ação são os seguintes. Decorridos quase dois meses desde a apresentação do requerimento e cerca de 40 dias desde a eleição e posse do atual presidente do Senado, não houve a adoção de nenhuma medida para a instalação da CPI, nem mesmo a leitura do requerimento em plenário. Informa ainda, informam os impetrantes, que a autoridade apontada como coatora vem manifestando publicamente resistência pessoal à instalação da comissão e apresentam, do ponto de vista jurídico a favor do seu pedido, os seguintes argumentos, que os elementos necessários à criação e efetiva instalação das CPIs são exclusivamente aqueles do artigo 58, parágrafo 3º e que, consequentemente, estando presentes, têm direito líquido e certo, direito subjetivo à instalação e aqui procuram demonstrar que as CPIs são, na verdade, direito constitucional das minorias parlamentares que não pode ser obstáculo pelo presidente. A doutrina nacional, presidente, fiz um levantamento rápido para não me alongar e vou citar apenas uma breve passagem, é unânime quanto a este fato de que bastam os requisitos do artigo 58, parágrafo 3º e cito, portanto, Nelson de Souza Sampaio, saudoso professor de Minas, José Alfredo de Oliveira Baracho, conterrâneo da ministra Carmen Lúcia, professor André Ramos Tavares e entre os que têm assento nessa corte os eminentes colegas ministro Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Transcrevo breve passagem do ministro Gilmar Mendes a respeito do sentido e alcance do artigo 58, parágrafo 3º. Diz sua excelência, segundo se depreende do texto constitucional e é confirmado nos regimentos internos, a instalação da CPI, desde que requerida preenchendo os requisitos constitucionais, é automática, o que significa dizer que não pode ser obstaculizada pelos órgãos diretivos das respectivas casas sob nenhum pretexto. O simples preenchimento dos requisitos constitucionais, considerados como garantia das minorias, determina sua instalação, fecho aspas, observo o pronome indefinido utilizado nessa transcrição, nenhum pretexto, o que significa que esta é uma regra que não comporta exceção. A conclusão, portanto, é que basta a presença dos requisitos do artigo 58, parágrafo 3º, essa é a posição consensual da doutrina constitucional brasileira. Portanto, nada há de criativo, original ou inusitado na decisão liminar que concedi à luz da doutrina vigente no Brasil. Quanto à jurisprudência, o tema aqui debatido já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões, inclusive com a participação de componentes atuais do nosso plenário. E todas as decisões foram no mesmo sentido. É consolidado o entendimento do tribunal de que a instauração do inquérito parlamentar depende unicamente do preenchimento dos três requisitos previstos no artigo 58, parágrafo 3º, requerimento de um terço dos membros das casas legislativas, indicação de um fato determinado a ser apurado, definição do prazo certo para sua duração. Isso significa dizer que a instalação de uma CPI não se submete a um juízo discricionário, seja do presidente da casa legislativa, seja do plenário da própria casa legislativa. Não pode o órgão diretivo ou a maioria parlamentar se opor a tal requerimento por questões de conveniência ou de oportunidade políticas. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da comissão parlamentar de inquérito. E eu listo na minha decisão o elenco de julgados do Supremo Tribunal Federal afirmando precisamente esse ponto e aqui menciono brevemente a concessão da ordem para determinar, era um caso ainda mais radical, determinar ao presidente, acordam do ministro Celso de Melo, no mandato de segurança 24,831, julgado em 2005, determinando ao presidente do Senado Federal que, na omissão dos líderes partidários, promovesse ele próprio, presidente, a designação dos membros de comissão parlamentar de inquérito. No caso aqui, a comissão foi instalada, os líderes não indicaram os representantes e o ministro Celso de Melo determinou que o próprio presidente compusesse a comissão parlamentar de inquérito a demonstrar a importância que sua excelência dá a atuação democrática das minorias parlamentares. Em seguida, historicamente, em 2006, um outro julgamento da relatoria do ministro Eros Grau reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo de constituição estadual que previa a submissão do requerimento de instalação de CPI ao plenário da Casa e, no acordo com o qual lei breve passagem, se assentou a garantia de instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa. Não há razão, escreveu o ministro Eros Grau, para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Casa Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos estritamente no artigo 51. E, finalmente, presidente, o leading case nessa matéria, o mandado de segurança 26441, da relatoria do ministro Celso de Mello, cuja integridade, talento e altivez ainda pairam para bem nosso nessa Casa. E sua excelência, e aqui em homenagem ao Celso, eu leio um parágrafo inteiro da decisão dele, porque aqui se assentou a diretriz assinuída no tribunal nessas questões. Diz o ministro Celso, a norma inscrita no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa inconstitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das casas do Congresso Nacional. Prossegue o ministro Celso, a maioria legislativa não pode frustrar o exercício pelos grupos minoritários que atuam no Congresso, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por período certo, sobre fato determinado. E conclui, a ofensa ao direito das minorias parlamentares constitui, em essência, um desrespeito ao direito do próprio povo, que também é representado pelos grupos minoritários que atuam nas casas do Congresso Nacional. Com a verve que ecoou por tanto tempo em nosso plenário, essas são as palavras do ministro Celso de Mello. O artigo 58, parágrafo 3º, assegura às minorias parlamentares o direito de participarem da fiscalização e controle dos atos do poder público, e trata-se de uma garantia democrática que assegura os direitos das minorias. Tanto que o quórum para instalação de uma comissão parlamentar de inquérito é de um terço, não se exige maioria e muito menos submissão ao plenário. Portanto, presidente, está um pouco à dúvida acerca da pacífica e reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Caminhando já para o fim, presidente, a justificativa e a justificação ética, eu diria, para essa linha de entendimento é que a ideia de democracia transcende a ideia de puro governo da maioria, democracia incorporando outros valores que incluem justiça, igualdade, liberdade e também o respeito ao direito das minorias. Em quase todo o mundo, o guardião dessas promessas é a Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional, por sua capacidade de ser um fórum de princípios em que se discutem valores constitucionais e não preferências políticas, e também um fórum de razão pública, em que se colocam lisamente argumentos racionais que possam ser aceitos por todas as pessoas. cumpre registrar que esse papel contra majoritário do Supremo, ou seja, quando o Supremo defende os direitos das minorias, deve ser exercido com parcimônia. Na vida, ninguém deve presumir demais de si mesmo. E, de fato, nas situações em que não esteja um jogo direitos fundamentais e os pressupostos da democracia, a corte deve ser deferente para com a atuação dos poderes legislativo e executivo. Como regra geral, decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, nesse mandado de segurança, o que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição. E o que se discute, como já ressaltado, é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem o poder público, no caso específico, diante de uma pandemia que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil, com perspectivas de, em curto prazo, chegarmos à dolorosa cifra, ao recorde negativo de 500 mil mortos. Tanto aqui estão em jogo direitos constitucionais dos parlamentares e outros direitos constitucionais relevantes, como a vida e a saúde. Uma breve menção, comissões parlamentares de inquérito não têm apenas o papel de investigar no sentido de apurar coisas erradas. Elas têm também o papel de fazer diagnósticos dos problemas e apontar soluções. Aliás, nesse momento brasileiro, esse papel construtivo e propositivo é o mais necessário. CPIs fazem parte do cenário democrático brasileiro desde o início da vigência da Constituição de 1988. Aliás, desde antes. Me lembro do tempo do regime militar, que havia uma limitação de 5. Começava a legislatura, a situação corria e criava logo 5 comissões parlamentares de inquérito, que era para não haver espaço para a oposição. Para sanar esse problema, a Constituição de 1988 regulamentou do jeito que regulamentou. E no governo do presidente Fernando Collor foram instaladas 29 CPIs. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 19 CPIs. No governo do presidente Lula, também 19 CPIs. E eu faço, antes de encerrar, presidente, breve menção. No governo das mais conhecidas, no governo Collor, tivemos a CPI PC Farias. No governo do presidente Itamar Franco, veio a célebre CPI dos anões do orçamento. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, CPI do sistema financeiro, CPI do futebol. No governo do presidente Lula, tivemos CPI do Mensalão, CPI do Banestado, CPI dos bingos, CPI dos correios, CPI dos sanguessugas, CPI do apagão aéreo, que foi, aliás, um dos precedentes em que a CPI foi instaurada no governo do presidente Lula pelas minorias para apurar o apagão aéreo por determinação do Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que aqui não se fazem distinções políticas, as regras constitucionais valem para todos. E no governo da presidente Dilma, tivemos a CPI da Petrobras, a CPI do BNDES. Portanto, não se está aqui abrindo uma exceção. Faz parte do jogo democrático, desde sempre, a existência de comissões parlamentares de inquérito. Em conclusão, presidente, e em suma, comissões parlamentares de inquérito são instrumentos de atuação das minorias parlamentares, fixo as proposições gerais. Segundo, nem o plenário, nem os órgãos dirigentes das casas legislativas têm o poder de impedir a instalação das CPIs, justamente porque elas não podem depender da vontade das maiorias políticas. Três, são três os requisitos para que se configure o direito líquido e certo das minorias parlamentares a uma instalação de CPI. Requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa, indicação de um fato determinado a ser apurado e prazo certo de funcionamento. Doutrina e jurisprudência são pacíficas quanto a isso. Todos esses requisitos estão presentes aqui. Não havia alternativa para o Supremo Tribunal Federal se não deferir o pedido, porque isso é o que determina a Constituição Federal. Diante do exposto, eu voto pela ratificação da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito na forma do requerimento. O procedimento a ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo próprio Senado Federal de acordo com as regras que vem adotando para funcionamento dos trabalhos durante a pandemia. Cabe, portanto, não cabe, portanto, ao Senado Federal definir se vai instalar ou quando vai funcionar, mas sim como vai proceder. E, portanto, caberá ao Senado Federal decidir se por videoconferência, por modo presencial ou por modo semipresencial. Eu gostaria, presidente, ao encerrar, por um dever de fidalguia, assim penso, de cumprimentar o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que, apesar de não ter visto prevalecer a posição que sustentou perante esse tribunal, cumpriu, como evidentemente era o caso de fazê-lo, mas cumpriu com elegância, correção e civilidade a decisão do Supremo Tribunal Federal. São virtudes que, nesses tempos da vida brasileira, não devem passar despercebidas. É como voto, presidente. Obrigado, ministro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo divergência, eu proclamo... Presidente. Pois não. Ministro Paco Leia. Pois não, ministro Paco Leia, com a palavra. Presidente, talvez não tenha, nesses 30 anos, 10 meses e um dia, no Supremo, acompanhado bem os pronunciamentos do colegiado. E verifico que se inaugura hoje uma nova metodologia. A metodologia de um relator em mandado de segurança implementar a tutela de urgência. Mas, abandonando a responsabilidade individual própria dele, nesse implemento, vir a pretender, dividir com o plenário, essa mesma responsabilidade. Em primeiro lugar, presidente, não faço teatro. E, portanto, não combino decisões. Não recebo sequer, antecipadamente, antes do pregão do processo, voto de colega, como não proporciono o meu voto. O que ocorre se o plenário admitir hoje o instituto do referendo da liminar em mandado de segurança? Estará a impetração esvaziada. Estará inobservada a própria lei que rege essa interpretação. No que sinaliza que a atribuição para o implemento de tutela de urgência, ou para indeferir a tutela de urgência, é unicamente do relator. Estará esvaziado não só o mandado de segurança, como também a atuação do integrante do órgão. E, mais do que isso, teremos a variação quanto ao direito instrumental. Direito instrumental que visa, acima de tudo, segurança jurídica. Imaginar se o que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo. Aliminar do relator em mandado de segurança tem eficácia imediata. E digo mais, se prejudicial a alguém, gera a possibilidade de interpor-se agravo. Interpor-se agravo com a apresentação diminuta, com a apresentação de razões. A partir do momento em que o relator, após decidir sozinho como cabia, quanto ao pedido de implemento de eliminar e concretizá-la, possa, segundo o processo, segundo a matéria, buscar dividir com o plenário essa responsabilidade, aceitando o plenário essa corresponsabilidade, estará obstaculizando a interposição de recursos contra a decisão do relator, sem ouvir parte interessada, estará colocando em segundo pleno o devido processo legal. E o Supremo não pode simplesmente adotar a máxima popular. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode estabelecer regras processuais aplicáveis apenas no respectivo âmbito e ao sabor do entendimento do relator. Imaginemos distribuído a mim, e sinto muita vontade em pronunciar-me, que fui o primeiro a dizer que a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, não imaginando, claro que viria a apreciá-la nessa revisão de ofício proposta por sua excelência, mostrou-se afinada com a lei das leis, com a Constituição Federal. Mas não cabe. Se distribuído a mim, uma da de segurança implementaria, eliminar e aguardaria inconformismo por quem direito, mediante o instrumental próprio, o agravo. Mas como houve a distribuição, e aí a distribuição passa a ter um sabor lotérico ao colega A ou B, O colega A ou B não aguarda a manifestação de inconformismo e partindo da concepção de que seria interessante a manifestação do plenário, traz o ato para obter essa mesma manifestação. em 2020, no mês de maio, presidente, eu propus uma emenda regimental, mas, pelo visto, essa proposta foi perdida de vista. Ela não foi apreciada até hoje pelo colegiado, em que sentido seria a alteração regimental? Para inserir-se no regimento interno, que, se tratando de tutela de urgência formalizada contra ato de poder, enquanto poder na atuação princípua do poder, a incumbência fosse não individual, mas fosse do colegiado. Mas, essa proposta ficou engasgada. O tribunal talvez tenha preferido pensar casos como se impossível, no âmbito do direito instrumental que contém normas imperativas, dizer que certa norma é aplicável a este caso, mas não é aquele. Não tenho como, presidente, pronunciar-me a respeito. Não me cabe referendar ou deixar de referendar uma uma liminar que, ante o noticiado pela imprensa, já surtiu efeito porque o presidente do Senado retirou da gaveta e não devia ter colocado na gaveta, segundo o ministro relatou, e todos nós pensamos assim, uma proposta da minoria para a constituição da comissão parlamentar de inquérito. Há sempre, portanto, que não me cabe referendar ou deixar de referendar a liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso e vou reafirmar uma profissão de fé. Processo para mim não tem capa. Processo para mim tem unicamente conteúdo. Hélio. Presidente. Sim. Ministro Gilmar Mendes pede a palavra. Está com a palavra. Eu gostaria de cumprimentar o ministro Barroso por essa iniciativa que sua excelência também descreveu de ter tentado trazer a matéria ao plenário desde o início e depois diante de todas as circunstâncias ter dado a liminar e colocado a matéria no plenário virtual em função de todos os problemas que nós sabemos do estrangulamento da nossa pauta do plenário. Preciso fazer uma observação que já fiz em escritos e também em votos aqui é que este mandado de segurança que nós utilizamos para discutir essas questões institucionais na verdade é um falso mandado de segurança de tutela de direito subjetivo a rigor nós precisamos da categoria de direito subjetivo para descrevermos o que se vai o que na doutrina estrangeira e mesmo na jurisprudência estrangeira se trata de um conflito entre órgãos isto foi uma construção que o tribunal desenvolveu ao longo dos anos para dizer por exemplo que cabe mandado de segurança contra a tramitação de emenda constitucional que afete as cláusulas pétreas uma forma portanto de fazer aquilo que no processo constitucional alemão chama de organ streit keiten por isso que essa matéria assume uma grande relevância institucional e por isso de fato tem que haver a meu ver um pronunciamento do plenário aqui não se está mandando o presidente do congresso reintegrar um servidor ou fazer uma revisão de licitação mas nós estamos falando de questões fundamentais da estrutura competencial do poder por isso que me parece e aí tem razão acho o ministro Marco Aurélio ao dizer que esse tipo de matéria tem que necessariamente vir ao pleno e eu diria mesmo que antes mesmo de uma liminar vou repassar aqui incidentes que nós já tivemos ao longo do tempo por conta exatamente desse tipo possível de enfrentamento a afirmação de que a decisão não é do supremo mas apenas de um dos seus ministros gerando constrangimentos que nós sabemos com grande repercussão histórica então gostaria de refazer essa colocação lembrar que de fato nós fazemos aqui um construto teórico para dizer que estamos tratando de direito subjetivo público e para quando na verdade nós estamos falando de competência de competência da minoria de competência da maioria de prorrogativas institucionais dos poderes em geral que nós conseguimos canalizar pela via do mandado de segurança eu até já brinquei em algum momento que esse mandado de segurança impetrado por parlamentar para defesa de suas prerrogativas ou de prerrogativas institucionais é ministra Carmen Lúcia um mandado de segurança do B na verdade é um mandado de segurança que trata de fato de um conflito de atribuições de um conflito de órgãos nesse caso um conflito interno entre órgãos parlamentares por isso que eu gostaria de cumprimentar sua excelência e subscrever as inteiras os fundamentos do seu voto do relator do voto do ministro do relator é isso que a excelência disse isso pois não proclama então o resultado o tribunal com maioria referendo a medida cautelar nos atos 37 770 760 nos termos do voto do relator vencido sua excelência o ministro que usa uma toga preta uma espécie de capa sobre os ombros a pregou agora para julgamento três feitos agravos de mental noibes copo nubes copo 193726 procedente para as relatou ministro edson m segundo a gravade mental noibes copo 1930 193726 também precedente para aná relator ministro edson faquim e a gravade mental noibes copo 1930 726 também procedente para aná e na latoria do ministro edson faquim o primeiro agravado mental é agravante do Ministério Público Federal, o segundo agravante Luiz Inácio Loura da Silva e o terceiro agravante Luiz Inácio Loura da Silva. Então, eu passo a palavra ao relator para o relatório. Ministro Edson Fachin, V. Exª tem a palavra para o relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento V. Exª, Ministro Luiz Fux. Cumprimento as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Cumprimento os eminentes pares, bem como o Vice-Procurador-Geral da República, o professor Humberto Jacques e o doutor Cristiano Zanin, que acompanha, e o seu advogado que acompanha esta sessão. Sr. Presidente, e eminentes pares, conforme V. Exª vem de anunciar, são efetivamente três agravos regimentais que constituem objeto desse pregão que V. Exª vem de levar a efeito. Apresento, por isso, o relatório que abrange as impugnações da decisão recorrida em face dos recursos contra ela interpostos. São recursos que, nada obstante estejam correlacionados, se dirigem a pontos distintos. Um recurso pela Procuradoria-Geral da República e dois recursos pelos impetrantes contra a decisão proferida em 8 de março. A Procuradoria-Geral da República almeja seja reconhecida a competência abrangente da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento das ações penais que irei adiante referir-me e que estão aqui em pauta, no sentido de matéria subjacente à impetração. Os impetrantes, a seu turno, deduziram dois agravos. Um, precisamente, sobre o órgão colegiado julgador, questionando a afetação ao pleno e um outro concernente à prejudicialidade declarada ao final da decisão agravada. Esta decisão, por meio da qual foi concedida a ordem de habeas corpus com fundamento no capte do artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para declarar a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento da ação penal 504-6512-94, determinando-se, entre outros efeitos correlatos, a remessa dos autos à sessão judiciária do Distrito Federal está posta nos seguintes termos, que aqui menciono apenas em síntese, eis que o relatório completo restou publicado na forma do artigo 87 do Regimento Interno desse Tribunal e dele dado ciência aos eminentes pares. lá assentei que, no presente REIT, no habeas corpus, de forma inédita, ao menos no que toca a ação penal subjacente, essa que acabei de mencionar, 504-6512-94, a defesa técnica do paciente submete ao Supremo Tribunal Federal a pretensão de reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento da denúncia lhe oferecida, sob a alegação de que, abro aspas, não há correlação entre os desvios praticados na Petrobras e o custeio da construção do edifício ou das reformas realizadas no tal triplex, em tese, feitas em benefício e recebidas pelo paciente, nem tampouco vínculo inerente às imputações julgadas em procedentes, fecho aspas. Nessa ambiência, e foi isso que assentei na decisão hora gravada, cumpre perscrutar, a partir do precedente firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da questão de ordem suscitada no inquérito 4.130, os contornos jurisprudenciais já delineados, quer pela segunda turma, quer pelo pleno, mas aqui na decisão agravada me referi, em primeiro lugar, à segunda turma, para a definição da competência da 13ª Vara Federal daquela subseção judiciária, no que toca as ações de responsabilização criminal relacionadas à denominada Operação Lava Jato. Em seguida, na decisão agravada, me referi a esses precedentes, dizendo que impendi a rememorar como veio se formando a definição da competência. Nesse contexto, nos autos do inquérito, já mencionado, 4.130, cujo objeto era a suposta prática de ilícitos, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, inicialmente distribuído por prevenção ao saudoso ministro Euriza Vasque, mas redistribuídos ao iminente ministro Dias Toffoli, foi suscitada a questão de ordem, diante da irresignação manifestada pela Procuradoria-Geral da República, para a delimitação do âmbito cognitivo das causas penais, afetas a Operação Lava Jato e a definição do juízo competente para o prosseguimento das investigações, diante da necessidade de desmembramento em relação aos não detentores de foro por prerrogativa de função. E prossigo na leitura de trechos da decisão agravada, a guisa de apresentar o relatório. Lá também assentei. Em julgamento realizado em 23 de setembro de 2015, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, a partir do voto proferido pelo iminente ministro Dias Toffoli, a ausência de dependência recíproca entre esses fatos, estou citando literalmente, geneticamente relacionados em tese, a gestão de empréstimos consignados no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a apuração de fraudes e desvio de recursos no âmbito da Petrobras. A exigir, na definição do juízo competente para a destinação dos procedimentos decorrentes do desmembramento, a observância ao íter, ao caminho, ao percurso de concretização da jurisdição como previsto no ordenamento jurídico em vigor. E prosseguir na decisão agravada. Definiu-se, em resumo, que a prevenção do saudoso ministro Teori Zavascki no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assim como a da 13ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Curitiba, no contexto da Operação Lava Jato, seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados apenas em detrimento da Petrobras. A partir de então, com o avanço das investigações e acordos de colaboração premiada, firmados por agentes envolvidos nas práticas delituosas, os quais revelaram detalhes acerca da extensão e dos modos de atuação do grupo criminoso organizado, não foram poucas as pretensões de reconhecimento da incompetência do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que aportaram ao Supremo Tribunal Federal. Seja no exercício da sua competência originária, principalmente na remessa de termos de depoimento de colaboradores aos juízos aparentemente competentes, seja nos inúmeros recursos e habeas corpus aforados contra decisões proferidas pelas instâncias de origem, precisamente o que ocorre no caso sob análise. Prossegue a decisão recorrida. Diante do surgimento de inúmeras situações limítrofes, sempre tendo como paradigma o precedente firmado no inquérito 4130 em sede de questão de ordem, o refinamento do escrutínio do tema teve ambiência predominante na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, órgão colegiado no qual tinha assento o saudoso ministro Teori até seu trágico falecimento em 19 de janeiro de 2017, em relatoria que passei a exercer em decorrência da sucessão a sua excelência. E prossigo na decisão agravada. Importante delimitação da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba veio a ser explicitada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos inquéritos 4.327 e 4.483, finalizado o julgamento de ambos em 19 de dezembro de 2017. Em deliberação, na qual, neste ponto específico, restei vencido, o Tribunal definiu a competência da sessão judiciária do Distrito Federal para o processo e julgamento de denúncia formulado em detrimento de agentes políticos, com atuação na Câmara dos Deputados, filiados a um então denominado PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, os quais formariam o núcleo político da organização criminosa ali denunciada. Uma vez mais, a despeito da tese acusatória formulada no sentido da revelação de única organização criminosa estruturada em diversos núcleos, político, administrativo, econômico e financeiro, com atuação em pluralidade de órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas, uma vez mais, entendeu-se no julgamento daqueles agravos e dos dois inquéritos aos quais a decisão agravada se refere, entendeu-se por restringir o âmbito da competência, limitando-se o alcance da conexão instrumental da 13ª Vara Federal. Na decisão agravada, prossigo, colaciona ainda o resultado do julgamento da PET 8090 em sede de agravo no âmbito da segunda turma, ocorrido em 8 de setembro de 2020, no qual restei vencido, em que o cerne da controvérsia singia definir o juízo destinatário das investigações declinadas no bojo do inquérito 4215. Tratava-se de agravo regimental em que o recorrente se contrapunha à remessa do feito ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Na fundamentação do voto, assenteia o contexto da investigação, daquele voto, assenteia o contexto da investigação, particularmente no que concerne aos supostos atos criminosos estruturados em uma das subsidiárias transpetro integrais, subsidiárias integrais da aludida sociedade economia mista a Petrobras Transporte S.A. Prossigo na decisão agravada que estou lendo apenas trechos. Na oportunidade, consignei a pertinência do argumento deduzido pela Procuradoria-Geral da República de que a hipótese criminal investigada, a toda evidência, associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e de lavagem de dinheiro, investigado no contexto da Operação Lava Jato, e que lesou frontalmente os cofres da Petrobras. Nada obstante, a segunda turma reconheceu a competência ao processo e julgamento da sessão judiciária do Distrito Federal e na decisão agravada reproduz o voto vencedor do redator para aquele acórdão, eminente ministro Gilmar Mendes. Ainda anotei na decisão agravada, recentemente, em 2 de março de 2021, concedi ordem de habeas corpus de ofício no HC-198081, na compreensão de conferir simetria e coerência ao que for objeto de julgamento daquela PET-8090, pois depreendi que as condutas atribuídas aos pacientes nesse HC-198081 foram praticados no contexto de contratações levadas a efeito no âmbito da Transpetro, o que afasta, a partir do entendimento firmado por ocasião do julgamento da PET-8090, em sede de agravo, o que afasta a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Prosseguindo a decisão agravada, como se vê, diante da pluralidade de fatos ilícitos revelados no decorrer das investigações levadas a efeito na Operação Lava Jato, a competência da 13ª Vara de Curitiba foi sendo cunhada à medida em que novas circunstâncias fáticas foram trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que, em precedentes firmados pelo Tribunal Pleno ou pela segunda turma, sem embargo dos posicionamentos divergentes, culminou em afirmá-la apenas em relação aos crimes direta e exclusivamente praticados em detrimento da Petrobras. E prosseguir, essa limitação se torna relevante ao caso presente. Foi com essa perspectiva que, tendo recebido mais de uma centena de inquéritos, determinei a redistribuição de mais de cinco dezenas a outros ministros desse tribunal por livre distribuição. E prossegui na decisão agravada. Na exordial acusatória, ofertada em desfavor do paciente e outros sete correus perante a 13ª Vara de Curitiba, a qual deu origem à ação penal que antes foi mencionado nessa decisão que estou reproduzindo, ação penal 504-6512-94, o Ministério Público Federal lhe atribui a prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais à época em que investido no mandato de Presidente da República. A narrativa ministerial contextualiza as específicas imputações ao paciente no exercício das atribuições de mandatário da chefia do Poder Executivo da União, no qual, segundo aquela denúncia do Ministério Público que reproduzi, nessa decisão agravada que estou a sumariar, na qual teria comandado a formação de um esquema delituoso, diz o Ministério Público, de desvio de recursos públicos destinados a enriquecer ilicitamente, bem como visando a perpetuação criminosa no poder, comprar apoio parlamentar e financiar caras campanhas eleitorais. São afirmações constantes da denúncia. Do que se infere da narrativa acusatória, isso também está na decisão agravada, que estou a ler, segmentos, a celebração fraudulenta de contratos entre a Petrobras e o grupo OAS, especialmente no tocante às obras da REPA e da RENESTE, contou com a participação do Hora Paciente no exercício das funções de Presidente da República, o qual, em contrapartida, teria sido beneficiado com bens e valores descritos, submetidos a processo de ocultação ou distanciamento de suas origens ilícitas. Tal participação, assentei na decisão agravada, tal participação, no entanto, se consubstanciaria na viabilização da nomeação e manutenção de diretores da Petrobras S.A., que se ajustaram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso organizado e que atuaram diretamente nos procedimentos fraudulentos de contratação por parte da aludida sociedade economia mista em ajustes espúrios com o denominado cartel de empreiteira. E prossigo lendo o trecho da decisão agravada. Ocorre que a conduta atribuída ao paciente, qual seja, viabilizar nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do governo federal, não era restrita a Petrobras S.A., mas a extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros espúrios, conforme narra a própria denúncia que ali na decisão agravada analisei e prossegui ali. Conclui-se, portanto, que o Ministério Público Federal, a época em que aforou a denúncia em desfavor do paciente, já tinha ciência da extensão alcançada pelas condutas que lhe foram atribuídas, as quais abarcaram não só a Petrobras S.A., mas outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram celebradas contratações revestidas de ilicitudes em benefício espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras. Optou-se, à época, assentei na decisão agravada, pela concentração dos feitos relacionados ao aludido grupo criminoso no âmbito da competência da 13ª vara de Curitiba, dentre os quais o caso ora em análise, como consta da decisão recorrida. Diante da miríade de ilicitudes, continuei assentando ali na decisão recorrida, ilicitudes evidenciadas com o avanço das investigações, não se afigurava teratológica a invocação de causas de modificação da competência, seja a conexão instrumental ou até mesmo a continência, para aglutinação dos feitos correlatos naquele juízo. E aqui, na decisão agravada, reproduzi trecho do voto consignado ao eminente ministro Gilmar Mendes, como proferiu no julgamento da pré-citada questão de ordem no inquérito 4130. Nesse contexto, prossigo a leitura, a defesa técnica do paciente, a tempo e modo, questionou a competência para o processo e julgamento da ação penal perante o aludido juízo em razão da aventada conexão, tendo provocado específica prestação jurisdicional por ocasião das alegações finais, nos embargos declaratórios opostos em face da sentença condenatória, nas razões do recurso de apelação interposto, assim como nos recursos extraordinários aviados e, por fim, na presente impetração, ou seja, neste habeas corpus de cujos agravos estamos aqui a relatar. Na presente impetração, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, rememorei na decisão agravada, ajuizada em 3 de novembro de 2020, razão pela qual, consta da decisão agravada, a questão não se encontra preclusa. A atuação da defesa técnica se coaduna com a natureza relativa da competência afirmada por conexão, a qual, como é-se disso, não se trata de regra de fixação de competência, mas de sua modificação e que admite flexibilização nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal. No caso, ali também consignei, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo AES e a Petrobras S.A., constatação que, em cotejo com já estudados precedentes do plenário e da segunda turma desse Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional. E ali prosseguir. Com efeito, o único ponto de interseção entre os fatos narrados na exordial acusatória e a causa atrativa da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba é o pertencimento do Grupo AES ao cartel de empreiteiras que atuava de forma ilícita em contratações celebradas com a Petrobras, dentre outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas. Mas, ali também assentei, mas não cuida a exordial acusatória de atribuir ao paciente uma relação de causa e efeito entre sua atuação como presidente da República e determinada contratação realizada pelo Grupo AES com a Petrobras, em decorrência da qual se tem acertado o pagamento de vantagem indevida. Na estrutura delituosa delimitada pelo Ministério Público Federal, ao paciente são atribuídas condutas condizentes com a figura central do grupo criminoso organizado, com ampla atuação nos diversos órgãos públicos pelos quais se espalharam a prática de licitude, sendo a Petrobras apenas um deles, conforme já demonstrado em excerto colacionado da exordial acusatória nessa decisão que estou lendo apenas segmentos da respectiva deliberação recorrida. O caso, portanto, ali assentei, não se amolda ao que veio sendo construído e já decidido no âmbito do plenário e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, delimitada como visto exclusivamente aos ilistros praticados em detrimento da Petrobras. E aqui no relatório estão reproduzidos inúmeros outros segmentos que são pertinentes e têm relevância para a coerência da decisão agravada, a qual concluiu por conceder a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento e pelas razões ali expostas de três ações, de quatro ações penais. A primeira, a 504-65-1294, a segunda, 502-1365-32, a terceira, 503-5063-130-17, e a quarta, 504-4305-83, determinando na decisão hora recorrida a remessa dos autos à sessão judiciária do Distrito Federal e considerada a extensão das nulidades hora reconhecidas com fundamento no inciso 9 do artigo 21, declarei na decisão agravada a perda de objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus 164-493-165-973-190943-192045-193433-198041-178596-184496-174988-180985, bem como nas reclamações 43806-4948-3969 e 45325. Contra esta decisão, reitero, foram apresentados os três agravos, os três recursos, ora pregoados pelo senhor presidente. O agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República em face das razões que vou assumariar. Um segundo agravo regimental, por meio do qual os impetrantes se insurgem contra a extensão da prejudicialidade a outros feitos aforados perante o Supremo Tribunal Federal, especialmente o habeas corpus 164-493, e um terceiro agravo também interposto pelos impetrantes contra o despacho no qual foram afetados ao plenário o julgamento dessas três insurgências. Por meio do despacho que é agravado e certamente é o primeiro ponto a ser deliberado por este colegiado, eu afetei ao plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento das impugnações regimentais, no dia 12 de março de 2020, com fundamento no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal em diversos dispositivos que estão mencionados na própria decisão de remessa e reproduzidos no respectivo relatório. Esse despacho, o prossigo relatório, é objeto de agravo regimental interposto pelos impetrantes, no qual alegam a ocorrência das preclusões proiudicato e consumativa na afetação do feito ao plenário do Supremo Tribunal Federal, alegam a ausência de aderência ao caso concreto dos dispositivos regimentais invocados, suscitam a nulidade da afetação por ausência de fundamentação, a violação ao princípio da boa-fé, na acepção que proíbe a adoção de comportamentos contraditórios, bem como ofensa ao princípio do juiz natural, em razão da alegada alteração do órgão julgador após o julgamento do mérito. Requerem a reconsideração da decisão agravada ou provimento da insurgência para reafirmar a competência da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Segunda turma, permito-me registrar o incêndio desse relatório, que concluiu o julgamento do habeas corpus especificamente mencionado nesse agravo regimental, em 23 de março pretérito. A seu turno, no respectivo agravo, a Procuradoria-Geral da República suscita a defesa que faz da competência ampla da vara federal em pauta. Nas razões recursais, sustenta a Procuradoria-Geral da República, aquele juízo seria prevendo para o julgamento dos crimes praticados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras, bem como daqueles que, embora não tenham como sujeito passivo a aludida sociedade de economia mista, apresenta em conexão com a mencionada operação e tenham sido praticados no Paraná. Afirma ainda o Ministério Público que, na ação penal subjacente, ou seja, subjacente ao habeas corpus de novembro do ano pretérito, e por mim decidido em 8 de março, ação penal 504-6512-94, o paciente da impetração foi denunciado pela prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no contexto do aludido esquema criminoso, tendo sido, segundo afirma a PGR, beneficiado por vantagem de vida paga pela construtora OAS, com recursos advindos de contratos celebrados com a Petrobras, os quais, no entender do Ministério Público, abasteciam contra a corrente existente entre o aludido grupo empresarial e o Partido dos Trabalhadores. Defende ainda o Ministério Público que haveria conexão estreita entre o objeto da ação penal com os fatos tratados em outra ação penal 508-337605, na qual foram condenados, nos autos da qual foram condenados, por sentença proferida pelo juiz da 13ª Vara de Curitiba, José Adelmário Pinheiro Filho e a Genor Franklin Magalhães Medeiros, dirigentes do grupo OAS. Asevera ainda a PGR que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba se justificaria pela configuração da conexão instrumental com outras investigações e ações penais ali em trâmite, ou ainda da conexão subjetiva, já que Correios do Hora Paciente e na ação penal subjacente figuram como acusados ou foram condenados em outras ações penais que ali tramitam. Alega ainda o Ministério Público que os mesmos argumentos seriam aplicáveis às demais ações penais que antes mencionei, razão pela qual devem também permanecer sob a competência daquela 13ª Vara. Subsidiariamente, afirma que os fatos denunciados nas referidas ações penais dizem respeito a imóveis e institutos sediados no Estado de São Paulo, sendo desarrazoada a fixação de competência na sessão judiciária do Distrito Federal. Portanto, em suma, a Procuradoria sustenta a natureza relativa da incompetência reconhecida nesta impetração, o que impediria sua declaração neste momento, diante da preclusão da matéria. Defende que a decisão agravada não apontou prejuízo à defesa, pressuposto ao reconhecimento da nulidade processual. E em prestígio à segurança jurídica, assevera ainda a Procuradoria que se aplicaria o caso à teoria do juízo aparente, recorrendo às evoluções legislativas levadas a efeito no âmbito do direito pessoal civil para defender a possibilidade de conservação das decisões judiciais. e que a decisão agravada incorreria em violação à boa-fé processual e à segurança jurídica, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental, reconhecendo-se a competência da 13ª vara ao processo e julgamento das ações penais indicadas, subsidiariamente, o Ministério Público no agravo pugna pela atribuição de eficácia prospectiva à decisão recorrida, preservando-se os atos processuais e instrutórios e decisórios praticados nas ações penais e que especifica e pleiteia ainda de forma subsidiária o reconhecimento da competência da Sessão Judiciária de São Paulo. regularmente intimados, os impetrantes ofertaram contra-razões nas quais sustentaram, primeiro, a ilegitimidade recursal da Procuradoria-Geral da República em sede de habeas corpus, a ausência de interesse recursal, a carência de adequação formal da insurgência ministerial, a conformidade da decisão agravada com precedentes do Supremo Tribunal Federal, a inexistência de preclusão do questionamento da competência daquela 13ª vara, a presunção de prejuízo em razão da violação do princípio do juiz natural, a impossibilidade de manutenção dos atos praticados pelo juízo competente, a inaplicabilidade ao caso da translácio iúdice e, por último, a não configuração da alegada violação à boa-fé processual ou ofensa à segurança jurídica. Nas razões recursais, os impetrantes declararam concordância com os fundamentos declinados na decisão agravada, afirmando, no entanto, a necessidade de reparos pontuais na sua parte final no que diz respeito à perda do objeto de procedimentos aforados perante esse Supremo Tribunal Federal em favor do hora paciente. Essa é a matéria ao lado da primeira, que entendo ser mesmo a primeira a ser apreciada, que é a afetação ao pleno, esta é a matéria posta na segunda irresignação da defesa do paciente. Ou seja, aqui nessa segunda irresignação, no segundo agravo do paciente, a impugnação é sobre a prejudicialidade declarada na decisão agravada quando concedeu a ordem. sustenta-se nesta parte, neste agravo, por parte, portanto, dos impetrantes do hora paciente, que a declaração de prejudicialidade do habeas corpus 163493, que tem por objeto da alegada suspeição do ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro, já teria sido superada pela segunda turma em sessão de julgamento realizada no dia 9 de março de 2021. Defendem os impetrantes, hora recorrentes, que os efeitos que emanam da decisão agravada após o seu trânsito e julgado, somente poderão ser implementados em relação a alguns processos ajuizados em favor do paciente, devendo os demais, em razão da amplitude dos seus respectivos efeitos jurídicos, como ocorre na pretensão de suspeição, receber a prestação jurisdicional requerida. Alegam que a presente insurgência deve ser deliberada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, diante da revogação do despacho de afetação do julgamento da presente impetração ao plenário, citando o precedente firmado na questão de ordem na ação penal 618, segundo o qual, segundo esse precedente, não se admite a alteração do órgão julgador após iniciado o julgamento. Requerem o provimento do agravo para que a extinção dos feitos, com exceção do habeas corpus 164-493, cujo julgamento já foi retomado por deliberação expressa do aludido órgão fracionário, somente ocorra após o trânsito em julgado da ordem de habeas corpus concedida nesse REIT sobre a incompetência da 13ª vara criminal de Curitiba e seus efeitos ex-vi-legis. Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofertou contra-razões no prazo regimental a essas impugnações, aduzindo a inexistência de interesse de ajude por parte dos impertrantes, já que houve interposição de recurso por parte do Ministério Público Federal. Afirma ainda nas contra-razões a PGR que do eventual provimento da insurgência ministerial ocorre ou decorre o efeito expansivo objetivo do recurso, o que implicaria nas contra-razões da PGR na automática desconstituição das decisões por meio das quais foi declarada a perda do objeto. Assim, senhor presidente, eminentes pares, postas a decisão recorrida e as três impugnações na ordem cronológica e lógica, primeiro, a da afetação ao pleno, na sequência da competência ou incompetência, e por derradeiro, se mantida a decisão, com os seus efeitos colaterais ou dela decoente, é assim que trago para a apreciação em sede de relatório deste colegiado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin, por esse relatório minucioso. E antes de suspender a sessão, eu gostaria de indagar, sua excelência, o subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, se vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, o Ministério Público tem, nesse caso, convicções. E o Ministério Público tem o dever constitucional de sempre acrescer as decisões da Corte Constitucional. Mas, nesse caso, o Ministério Público tem se debatido pelo respeito às normas de processo penal. É essa a tese do trabalho do Ministério Público desde o início. E há uma norma de processo penal, o Regimento Interno do Supremo, artigo 131, parágrafo 2º, que não prevê a sustentação oral em agravos de habeas corpus. E entendemos que, como eu diria, seria um comportamento contraditório do Ministério Público quebrar uma regra processual para sustentar o respeito às demais. Então, nos termos da jurisprudência do plenário dessa Corte, também já, um ano atrás, há um agravo regimental em que se negou a sustentação, é que o Ministério Público prefere respeitar as regras processuais para que todas sejam respeitadas. Muito obrigado. Eu também gostaria só de ressaltar que o precedente do Supremo Tribunal Federal no agravos regimental no habeas corpus 164593 do Amazonas, já no seguinte... Ministro, Luiz Fux, consulta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não cabe sustentação oral no julgamento de agravos regimental de decisão monocrática proferida pelo relator em sede de habeas corpus, constitucionalidade do artigo 131, parágrafo 2º, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, tendo em vista que não haverá... Presidente, pela ordem... Tendo em vista que não haverá fala do Ministério Público, o que não violará a igualdade de armas entre os postulantes, dispõe o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que cabe ao presidente resolver as questões acerca da organização dos trabalhos jurisdicionais da corte. De sorte que eu vou... Desta a palavra, presidente. Um momento já... Quando eu terminar, vou lhe dar a palavra. De sorte que eu vou suspender os trabalhos e, na volta do tempo regimental do intervalo, nós já passaremos ao voto. Conceda a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, o doutor Humberto Jacques, representante do Ministério Público Federal, com a proficiência de sempre e com a brevidade e objetividade que o caracteriza, ele expôs, ainda que sucintamente, qual era a tese jurídica do Ministério Público. Então, tendo em conta esse fato, ele diz que reafirmava que o Ministério Público pugna pelo cumprimento das regras do Código de Processo Penal. Eu penso que, por uma questão de paridade de arma, aquilo que os alemães chamam de Waffengleichheit, eu penso que se deve dar essa oportunidade também para que a defesa, ainda que sucintamente, da mesma forma como fez o eminente procurador Humberto Jacques, também veicule de forma objetiva qual é a tese que ele pretenderia, se lhe fosse dada a palavra, o advogado, levantar da tribuna. Ministro Ricardo Lewandowski, eu queria pedir todas as vênias à Vossa Excelência, mas o que o procurador, ao ser inagado, faria uso da palavra ou não, disse que respeitaria o regimento interno do Supremo e o precedente da Corte. Por outro lado, nós temos um problema gravíssimo, o plenário virtual não aceita sustentação oral e agravos regimental, ele é travado nesse sentido, não haveria nenhuma possibilidade em outra agravos regimental haver esse mesmo tratamento. Então, como o procurador não vai usar da palavra, eu estou com a devida vênia, com toda a serenidade, também não admitindo a sustentação oral do advogado. Pois não. Presidente, eu respeito, Vossa Excelência, Presidente, eu gostaria apenas que ficasse consignado em ata, que eu levante essa questão, no sentido de que não foi dada a paridade de armas para a defesa, porque houve sim um pronunciamento do Ministério Público em que o Ministério Público reafirmou que entendia que as regras do Código de Processo Penal deveriam ser observadas nesse caso, então gostaria que ficasse consignado que foi tolhida a palavra da defesa para apresentar uma contestação ao que foi dito pelo Ministério Público. E peço, Sr. Presidente, que na próxima sessão, quando nós aprovarmos a ata, que esta minha intervenção esteja consignada por Jiménez. Eu vou consignar imediatamente essa sua resignação. Eu suspeito os trabalhos pelo tempo regimental e voltaremos com o voto do relator.